Olá, bom dia. Eu sou o Luiz Ordã, da área de estratégia de investimentos do Banco Safra. Este é o Morning Call desta sexta-feira, 13 de janeiro. Após três sessões consecutivas de ganhos, o Ibovespa terminou a quinta-feira no campo negativo, perdendo o suporte dos 112 mil pontos. No radar dos investidores, estiveram em destaque os acontecimentos envolvendo americanas, que na noite de quarta-feira anunciou a renúncia de seu CEO e CFO em conjunto. O motivo foi a série de inconsistências encontradas pela então administração, no balanço da companhia, da ordem de 20 bilhões de reais. As notícias fizeram com que a ação derretesse 77% no pregão da Bolsa Brasileira ontem. Como referência, a segunda maior baixa do dia não chegou a 6%. Como contrapeso, as ações ligadas a commodities ajudaram a dar fôlego ao Ibovespa, com gigantes como Petrobras e Vale registrando ganhos. No âmbito macroeconômico, o IBGE divulgou o resultado do setor de serviços de novembro do ano passado, que apresentou estabilidade. A expectativa do mercado era de uma leve alta de 0,2%. No cenário externo, os investidores monitoraram a divulgação de dados sobre a inflação ao consumidor nos Estados Unidos, que vieram em linha com as expectativas. Com isso, as bolsas americanas fecharam em leve alta. No câmbio, o real se valorizou frente ao dólar pelo terceiro dia consecutivo. Na quinta-feira, o Ibovespa fechou em baixa de 0,59% aos 111.850 pontos. Já o dólar comercial encerrou o dia em queda de 1,55%, cotado a R$ 5,10. Às 9 horas da manhã, o Banco Central divulga o seu índice de atividade econômica referente a novembro. O IBC-BR é considerado um indicador do Produto Interno Bruto Brasileiro. Projetamos que o índice mostre uma nova retração da economia na comparação mensal e, consequentemente, uma queda no acumulado em base anualizada. Ao meio-dia, será divulgado nos Estados Unidos o índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan para este mês. O consenso de mercado aponta para uma melhora do indicador de 59,7 pontos para 60,5 pontos. Em um momento de juros elevados, o mercado de crédito privado apresenta boas opções para os investidores de todos os perfis aliarem diversificação com um bom potencial de retorno. Porém, é importante sempre estar atento ao momento vivido pelo emissor e às condições de mercado para escolher um título de qualidade. Nesse sentido, fundos como o Vitesse Special e o Agilité Special, que contam com gestão especializada para a alocação dos recursos, podem ajudar os investidores e reduzir riscos na hora de escolher um ativo. Ambos os fundos buscam boas oportunidades no mercado de crédito privado, com bons emissores e têm investimento inicial acessível. Todos os detalhes e o regulamento dos fundos Vitesse Special e Agilité Special estão disponíveis no link que está na descrição deste programa. Esses foram os principais destaques do Morning Call do Safra de hoje. Tenham um ótimo dia, bons negócios e até a próxima semana!